Música Vamos embora Betty, Arria Vamos embora, come on Betty Odeio ser a última a chegar às peças Gosto de ser a penúltima Que é para as pirodas dos vestígios alugados Terem as nossas joias verdadeiras Mas você tem que tomar isso fácil, Joseph Primeiro porque estou entalada no meu outfit Então é muito bonitas Porque a mãe é osteoporosa Não seja difícil, Betty A menina não tem osteoporosa A menina tem 20 anos Então, onde é que estão os recordes? Onde é que estão as câmaras, as televisões? Ai meu Deus, não está aqui Ninguém será que viremos Joseph, se calhar encantámos-nos no dia Não enganámos nada do dia Está aqui no convite Gala do 56º Aniversário da RTP Está aqui dia 26º Ai meu Deus, chegámos cedo demais, Betty Oh, what time is it? Curacao O meu verdadeiro cartier Foi eu que dei Ai, está com a hora de Nova Iorque Ai meu Deus, eu não sei fazer a translation Mas hoje é o dia, today is the day Já sei o que é que vamos fazer Vamos jantar, Betty Oh, yes, aren't you? Vamos jantar ao celular dos presuntos Vamos comer uma mariscada I don't eat marascada Não é marascada Não, eu vou perguntar ao Ivarista se ele faz para mim umas panascas Oh, querida, panascas é o que a menina come desde que asou comigo Não, aprenda a falar Patanascas 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 com arroz de gorilas Arroz de gorilas, that's it Patanascas Isso, a menina come isso Com arroz de gorilas E eu vou comer uma lagosta suada Que é como eu estou entre as pernas Come on, Betty Oh, wait for me Oh, my goodness Come on Ai, que tanto brilho, Maria da Luna Tanto estive emprestado Olha, aquela tento de moro banho e tudo Que maravilha Olha, vai ali o doutor Ângelo Rebelo Quem é, quem é? A teu marido da Isabel Angelino Ah, sim Aquilo é que foi um casamento feliz Ah, claro, o que classica as pessoas Um casamento como deve ser Aquilo é o que uma mulher sonha Chegar a casa e ter um homem à espera Um homem que lhe estica as peles Ai, que maravilha No tempo do Ângelo Rebelo Não se fazia tanto implante de cabelo Olha, a Alberta Mars, presidente Está boa, dona Alberta Gosto muito Quando ela entrevista o Moita Flores E diz que a justiça está cega Ai, vem ali o Marinho Pinto, bastonário De braço dado com Medina Carreira Que lindo casal No tempo do Medina Carreira Não se fazia tanta asneia É, mas é que é? É que é? Ai, o mundo bem O lugar destas senhoras É na casa de banho A estarem aqui as piadas convidadas Oh, senhor soldado da paz Deixe-se lá para trás Hoje é dia de gala Tudo é permitido Eu sou o responsável ao máximo deste teatro E os senhores estão debaixo de mim Debaixo de mim? Quero eu dizer, debaixo da minha alçada Vamos bazar que a gala está a começar Este bombeiro não é tão parecido com o José Carlos Malato No tempo do José Carlos Malato não se queixava tanto ao sindicato Ai, filha E no tempo do Monsica do Baião É que as galas da RTP eram uma sensação Siga Ai, senhor bombeiro, vai haver fogo no pandeiro Marche Marche Tine, 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 tine Tine, tine Tine acaba de neguear Olha, ela parece mais gorda ao pé Normal, na cotiza bem gorda Olha, as panorâmicas parecem todas umas londres Ai, eu sou o enlistido Tine, 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 tine Ai, eu gosto tanto, tanto, sim. Olha, já a minha mãe criança tem um fraquinho preciso e trigo, e trigo. Tu não se és vergonha de me faltar ao respeito. Tu leva-te um novo arco, que fica no nariz maior que o da mãe. Olha a Fátima Campos Ferreira. Dona Fátima, dona Fátima, dona Fátima, dê-me o seu convite, faz favor. Boa senhora, oh, que maravilha, dona Fátima Campos Ferreira. Pronto, agora com esse convite, vai-te-me o seu convite. Fátima Campos Ferreira. Fátima Campos Ferreira. Quem vestou este casaco, foi a cantora. Alexandra. Vai, filha, vamos. Aos dois, nem menos os outros. Direitinhos. Direitinhos como... Olha, o convite, o convite. Boa noite, senhor convite. Boa noite, senhor convite. Boa noite, convite. Boa noite, convite. Boa noite, convite. Boa noite. Boa noite. Está tudo numa ótima. Estou louca para ver esta gala. O seu convite, minha senhora. Convite? O senhor não sabe com quem está a falar. Não, minha senhora, não sei. Deve estar a brincar comigo. Todo mundo sabe quem eu sou. Eu não sei, minha senhora. Isto é um insulto. Eu vou fugir para Los Angeles. Eu vou fugir deste país. Eu vou fazer castings. Meu Deus. Eu. Venho às peças do La Fere há mais de vinte anos. Eu não falto a uma estreia. Eu não preciso de convite. Eu sou da casa. Eu devia estar lá dentro, no palco. Bom, minha senhora, desculpe. Mas eu limito-me a cumprir ordens. Só entram com o convite. Eu sou estudante de comunicação social. Eu preciso deste emprego. Por favor, sou aqui em part-time, senhora. Comunicação social e não sabe quem eu sou. Não. Meu Deus. O senhor tem uma sorte de eu ser uma senhora, porque senão eu fazia já aqui uma peixeirada. Eu sou Lilica Nessas e não há ninguém neste país que não me conheça. Eu, minha senhora, eu... Mas o senhor não é ninguém. E agora chame o meu amigo Felipe lá à férias e diga-lhe que sem Lilica Nessas a festa não interessa. E agora deixe-me passar que eu já estou atrasada. Porque enquanto na sala eu não entrar, o espetáculo não pode começar. Vamos lá. 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 Tudo pronto. Luzes. Câmara. A ação. Portugal sempre ligado. Se um espetáculo queres ver e quiseres conhecer Este mundo de sonho e magia Vem comigo viver Porque a vida é o momento de luz, de prazer, fantasia Abre o teu coração à poesia Que ainda existe o amor, a alegria Todo sonho é real, verdadeiro E no ecrã cabe o mundo inteiro A televisão é magia, surpreende, arrebata Realidade, fantasia, um ecrã, luz e prata Esta noite é de gala que Portugal vê e fala Parabéns para ti e para você Parabéns RDP 56 anos de vida é tão fofo A terra é sempre à globa, um mundo tão louco Um dia é sempre novo, a vida não demora O futuro RDP é agora Tu és uma família que Portugal conhece Um amigo que nunca se esquece O rosto, a imagem, a história, o país Onde tens o direito de ser feliz O Malato, a Tânia, a Marta, o Baião A Praça da Alegria, o Portugal no coração O Gabriela, a Sónia, a Catarina, tão chique A Rueda e o Monsique O Bruno, tão esterola O Tio Herman, genial A Divina, na bola O Júlio, imortal A Fátima do pró A Fátima do contra E se o Fernando Mendes O amigo encontra Paga o preço certo E fica uma lontra Querida RTP Que grande sucesso Palmas eu vos peço Para estes artistas Que o público viu E chorou e riu E tanto aplaudiu Amor incendio E a mão do diabo Não cabram os encantos Quem diz qual o olho é o José Rodrigues dos Santos Parabéns à RTP A emissão está no ar E no palco do Teatro Coliviana Na gala dos 56 anos De rádio e televisão portuguesa O incrível O insubstituível O infalível João Baião Grande noite Grande noite Grande noite Hoje uma grande noite Vou viver Grande noite Grande noite Deia-me um copo para beber Grande noite Grande noite Quero uma canção para oferecer Grande noite Grande noite Uma grande noite Uma grande noite Para beber Perder Parabéns Portugal Parabéns RTP Hoje estamos todos de parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns Hoje é o dia do teu aniversário Parabéns, parabéns, parabéns O teu Edward canta melhor que o canal Parabéns RTP Boa noite Aos 56 anos RTP está cada vez mais jovem Mais fashion Mais contemporânea Eu não sei se fez algumas operações plásticas Mas um pouco de botox Para a cara ficar mais fresca Mais macia que nem relvas Ah, não me cantem a grândula, por favor Que está longe de ser uma piada política Hoje é noite de festa Eu adoro aniversários Sobretudo quando apago umas velas E está tudo às escuras Muitas cenas eróticas começaram aí Ah, mas eu hoje estou no palco dos musicais E a nossa gala vai ser um grande musical Sim, sim, senhor presidente do conselho de administração Eu sei que o senhor tem uma voz toda embaixo De barítono Venha para aqui para o palco E cante, cante Ai, se eu fosse rico Era político ou banqueiro Nem só o imposto pagaria Afogava bem dinheiro Tinha barcos, aviões e um futuro tão bonito Ia ter com essas figurões E fazia todos um manguito Toma! Ah, 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 ah Obrigado! Imaginem o malato todo esgrinhado a cantar Os miseráveis, os miseráveis e a minha querida Dançar para este palco Luzes, luzes, luzes Mas não gastem muita eletricidade que está muito cara Bailarinos, bailarinos À cena! Ai, o dinheiro que esta gala vai custar à nossa televisão Entrem! Entrem! Entrem-me-se com austeridade Que eu não quero viver acima das minhas possibilidades Quando te vi, percebi Que tu eras um homem de classe Irregante Umas largas tão pegante Queres o meu corpo sensual O que você quer? So, let me get right to the point O que você quer? I don't pop my corp For every guy I see Hey, big spendem Spendem A little time with me Wouldn't you like to have fun? Fun, fun How's about it if you Loves, loves, I can show you a good time Let me show you a good time Hey, big spender, hey, big spender Hey, big spender Spend a little time with me Na gala do 56 Flanil Saga da RTP, Catarina Furtado Bravo, Catarina, bravo! Tiveste uma entrada triunfal Obrigada, não, não, não escolheram Não, tu devia estar no palco da Broadway, Catarina Qualquer João Baião aqui mesmo no Politeama Sob a direção de Filipe lá à férias Tais que eu sempre adorei musicais E é para mim o enorme prazer estar aqui a participar na festa dos 56 anos da nossa querida RTP Eu daqui a alguns anos, quando tiver essa idade Espero continuar a ter a mesma força e a mesma alegria de viver aliás como tu, João Obrigado, daqui a 40 anos, não é, Catarina? Mais ou menos A 7 de Março de 1957 às 21h30 É o início das emissões regulares e radiadas a partir dos estúdios de Lumiar em Lisboa E difundidas por um pequeno emissor provisoriamente instalado em Monsanto No mesmo ano, no dia 11 de Março, a RTP inaugura a série de espetáculos de teleteatro Com o monólogo do vaqueiro de Gil Vicente Com o grande Rui de Carvalho como protagonista Esse senhor ator que está cada vez mais jovem E que sempre nos brindou com grandes interpretações É Júlio Rui A RTP popularizou grandes comunicadores da cultura portuguesa João Vilarei João Vilarei Pedro Almeida Melo Raul Machado Vitorino Nenésio Sousa de Louvo Fosco Granja Fernando Pessa, yes, aye Maria Leonor Arturo Agostinho Henrique Mendes David Morão Ferreira Tiago Gouveia Natália Correia António Vitorino de Almeida José Hermano Ferreira Irmão Solnado E tantos outros Revolando grandes organizadores, atores, jornalistas, técnicos, uma grande equipa A grande família da RTP Uma janela aberta para o mundo Olha, nos anos 60 explodiu a música Em Liverpool, quatro jovens inventam uma nova batida Bate lá, bate Usavam cabelos compridos, roupas de cores fortes, anéis e adereços bizarros Mas a sua música tinha letras contestatárias e grandes efeitos de guitarra All you need is love Ba-na-na-na All you need is love Love All you need is love Love, love, love Love, love, love Love, love, love A CIDADE NO BRASIL 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 Your Majesty, but Elisabeth, aqui neste palco só houve uma rainha, a rainha do fado. Se eu soubesse, se eu soubesse que estou morrendo, Amália, tu me havias, tu me havias de chorar, Amália, por uma lágrima, por uma lágrima tua, Amália, que ele via, me deixaria matar, Amália, que estranha forma de vida, Amália, que este meu coração, vive de vida perdida, quem lhe daria o contão, que estranha forma de vida. Sabe-se lá, quando acerta é por lá, Sabe-se lá, amanhã o que virá, é resposte de uma vida honrada e boa, Quem sabe quando nasce, para o que nasce uma pessoa. Sabe-se lá, que destino, oh, 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 maldição. Eu queria cantar-te um fado, que toda a gente ao ouvi-lo, Visto fado era Deus. Nossos fados são diversos, Tu tens um fado, eu tenho outro, Triste fado temos nós, São loucas, São loucas, São loucas, Eu sei, meu amor, que nascerás-te a partir, Pois tudo em meu redor, Me diz que estás sempre comigo. Se uma raiva volta viesse, Trazermos o céu de Lisboa, No desenho que fizesse, Nesse céu onde eu olhar, É uma asa que não voa, Mas merece e cai no mar. Vanda, vanda e ganho. Hara, vanda e ganho. Sua canção for à rota, Sua dança for a ouvir, E chamavam-lhe o fandangaleiro. Com que vozes, Chorarei, Meu triste fado Que a então dura paixão me sepultou Silêncio Lavas no rio Do silêncio faço um grito Que talhas com o teu machado As tábuas do meu caixa De sombra a sombra Ao céu tão recolhido De sombra a sombra Já lhe perdido sem motivo ao céu Já fui pra além da vida Sou o que o mundo correu Sou chocadora Porque quem morra já não chora Adeus Foi Deus Que me pôs no peito O roseiro de penas Que vou desfiando E choro a cantar E pôs as estrelas no céu E fez o espaço sem fim Deu as flores à primavera Ai, da uma Esta volta A minha Devem, devem gostar muito de mim. Dizerem para eu vir para o palco depois deste grande número, depois de Dona Amália. Ai, devem me querer mandar para o panteão. Ai, mas eu estou tão angustiado, eu tenho que confidenciar-vos, eu estou tão triste, eu estou tão embaixo, estou tão ansioso. Eu tenho que saber qual o futuro da RTP, o futuro desta gente, o meu futuro, ora, ora, o meu futuro. Mas isso só Deus sabe, meu Deus. O que é isto? Meu Deus. Oh, oh Deus, oh Deus, desculpe estar a incomodar esta hora, mas eu estou desesperado, é um assunto muito desurgente e só a vós, Senhor, podeis responder. Desculpe incomodar, Deus, por favor. Deus, eu não queria incomodar. Estou ansioso, estou triste, percebeu, Deus? Oh, João, não incomodas nada, meu bom filho. Pá, mas diz depressa que eu fiquei muito cansado ao ouvir as conversas dos cardeais lá no conclave no Vaticano. Perdão, Senhor, mas é que eu estou numa festa dos 56 anos da RTP e gostava de saber o nosso futuro, Deus. Oh, o futuro só a mim me pertence. Ai, ai, eu odeio ter fuenhos e relâmpagos, eu não quero. Tenho muito medo. Está-se a rir, que é uma graça? Ai, diz o outro que vocês são uns piegas. Estão aí, numa festarola, no regabof, e já estão com cagufa do futuro. Mas sabes, oh Deus, só a mim me pertence, João. Oh, Deus, mas sabes que cada vez há mais gente que pensa que o futuro da RTP vai ser a preto e branco, que podemos até voltar aos tempos do TV Rural. No Parlamento tem tanto o que fazer, já votaram para voltar o TV Rural, Deus, percebeu? A preto e branco e tudo, o que é que a gente está de fazer? Mas, Baião, o que é que tens contra os peixinhos? Nada. As vaquinhas, os carneiros, as ovelhas, as galinhas, os coelhos. Oh, Deus, já basta de falar em coelhos. Amanhã ainda vamos ter o Sócrates. Portugal, querido filho, é um país da lavoura. Ah. Tem todos que andar com a charrua atrás dos bois. Está bem. Tem que ter fé, como a ministra Ascensão Cristas, e seguir o exemplo. Não, qual exemplo? Não quer dar à luz. Eu só quero saber o futuro desta gente. Vamos ter um canal, vamos ter dois canais, vamos para a RTP África, vamos para a memória, por favor. Deus, Deus, responde-me. Tira-me desta aflição, Deus. Baião, não sejas histérico. Eu confio. Confia nessa grande equipa, que contra ventos e marés, há 56 anos, que está de pé. De pé, com as árvores. Bravo, palmas de pé. De pé, que grande Deus. Bravo, que grande Deus. Ai, que bom, que grande. Sim, sou grande e aqui te faço uma promessa. Sim. Quer queiram ou não queiram, quer queiram ou não, há de voltar para Portugal, o Festival RTP da Canção. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, Deus, obrigado, felicidades para si e para a sua família, obrigado, senhor, senhor, a teus pés eu confesso, senhor, pago tanto imposto, senhor, até estou mal disposto e falido, senhor. E mais de um digo, pronto. Já sei, vou emigrar, vou para a Broadway, para a Broadway e viva o musical. E aí O que é isso? 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 Boa noite, amigos, sou eu que vos digo É tão bom ter-vos aqui ao pé de mim No vosso olhar vejo simpatia um beijo Que saudade do espetáculo já chegou ao fim Tantas canções cantei, lágrimas estudei Vocês são a minha vida, que paixão Ai, meus amigos, eu vos digo Vou levar-vos no meu coração Olá, estrela Que prazer Que prazer, estrela O seu brilho e seu palco de emoção Cante pra nós Cante pra nós Cante pra nós Vê uma sua voz Bela Vai sonhar, dançar, só esquecer a solidão Quantas canções cantei, lágrimas A chorar Vocês são A mais sincera Eu não sou Ai Meus amigos Eu vos digo Vocês são a minha vida Vocês são a minha alma Vocês são a minha Eterna Canção Por isso Somos os Atores Representar é dar Amor O riso, a graça, a cor O corpo, a alma, a voz Porque o espetáculo Somos nós Ser ou não ser Saber Fingir A rir, chorar, viver Sentir O pano vai subir Vocês não estarão sós Porque o espetáculo Somos nós Luz nos projetores Mermos nos bastidores Vem, meu amigo Eu estou contigo Vem, meu amigo Luz nos projetores Mermos nos bastidores Entra em cena Está na hora Vem, meu amigo Eu estou contigo Agora Nós somos os atores Ator Representar é dar Amor O riso, a graça, a cor O corpo, a alma, a voz Porque o espetáculo Porque o espetáculo Somos nós Nós somos os atores Ator Representar é dar Amor O riso, a graça, a cor O corpo, a alma, a voz Porque o espetáculo Somos nós Amor 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 Legenda Adriana Zanotto 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 A noite tem estrelas, cidade do sol E de manhã ao vê-las é um girassol Lisboa, comédia e drama Lisboa é só pra quem ama Quem tem desejo, quem tem paixão Quem canta e sonha com esta canção E de manhã ao vê-las é um girassol Quem tem desejo, quem tem paixão Quem canta e sonha, sonha, sonha Com esta canção E de manhã ao vê-las é um girassol E de manhã ao vê-las é um girassol Não gritem, não se assustem, não se apavorem Não fiquem de cabelo sem pé Eu sou um fantasminha muito bom Eu sou muito queridinho Eu não minto, eu não engano, eu não ludibrio Senhor Fantasma Honório Novo Deixo-me cumprimentá-lo com especial calor Pois hoje é dia de aniversário E não foi o seu gato Que por coincidência tem o meu nome Que me disse Senhor Fantasminha Gaspar Eu já não posso olhar para o bichano Que tenho lá em casa Só de me lembrar que é seu homónimo Eu admito que se faz esta gala Mas com rigorosa contenção Pois os fantasmas da Troika Não tardam em fazer a 26ª avaliação Eu já estou verde De estar aqui calada Maldito Fantasminha Gaspar Cruz Escanhoto De Arneque Satanás Eu já disse e repito Que se querem um bom danos Esse bom tem de ser ecológico E confeccionado Com produtos estritamente biológicos Abaixo as natas As gorduras saturadas Os corantes artificiais Que comigo aqui E Luísa Apelónia Ninguém come mais Senhora Fantasma E Luísa Miranda Desculpe Apelónia Primeiro acaso A senhora Alguma coisa A esta estação Não me leva mal Esta graça Mas eu tenho muito Muito humor E divirto muito À custa dos portugueses O melhor povinho do mundo Deixe-me esclarecer Muito vagarosamente A questão Do bolo de aniversário Dos 56 anos Da rádio e televisão De Portugal O desvio Colossal Não está no bolo Mas sim Nas velas 56 velas É o número Imediatamente Consecutivo A 50 E 5 velas Mas defido À urgência Do programa De ajustamento Bastam duas velas E já é um pau Uma Que representa O 5 E a outra O número Imediatamente Consecutivo O 6 Eu peço Às senhoras E senhores Deputados Fantasmas Que não Aterrorizem mais Esta assembleia A que eu Sãozinhas de Tepes Com tanta honra E orgulho Presido E peço Que ponham fim A esta discussão Que já dura Há 3 meses Carago Lá na minha terra Em Valpaços Um bolo de anos Tem que ter As belinhas Todas No sítio Quem bota A favor A esquerda Os verdes A direita Todos Ai queridos Pela primeira vez Estamos todos De acordo Vamos todos À gala Da RTP Vamos todos Então Cantar Em coiro Antes que venham Relvas Que não deve saber Letra Parabéns a você Querida televisão E o Gaspar Já se vê É um grande papão Está muito rápido Está muito baixo Está muito baixo Está muito baixo Está muito baixo Acho que está mais assim Ouvi a sua voz Em si Apareceu Cantou Ficámos Sós A noite Seu Estarei a imaginar O sonho Não tem fim O Parcas Me deu ao preço Cantar Dentro de mim O meu poder Cresceu Quando te vi Não poderei Esquecer O que senti Enlouqueço Ao pensar Que te perdi O fantasma Deu ao Proves Cantar Dentro de ti A máscara A máscara esconde o medo E ela sou eu Tu és o meu segredo Inferno E céu Minha alma Tua voz Tu nem esqueci O fantasma O fantasma Deu ao Proves Cantar Dentro de ti O fantasma O fantasma O fantasma O fantasma O fantasma Ves cantar Ves cantar Dentro de ti O fantasma O fantasma O fantasma O fantasma O fantasma Cantar O fantasma Cantar E chegou o momento mais aguardado desta noite A entrada neste palco de dois dos rostos mais queridos da nossa televisão José Carlos Malato e Marta Leite Castro Boa noite! Olá, Marta! Estás linda? Boa noite a todos! Como estão? Um beijo! Um, dois! Só esse aplauso! Boa noite! Parabéns, RTT! E é com Portugal no coração que finalmente vou realizar um dos meus maiores sonhos Já estou, hein? Jura! Já estou lá à férias! Cantar, representar e dançar num grande musical! E o que o pobre do Malato sofreu para chegar até aqui? O que ele emagreceu? Ora, eu cortei nas gorduras e fiquei neste estado Mas para além disso fiz mais coisas Não imagino que corbe e água fiz... O terra do nosso malato Que já está tão magro Desculpem lá E com o meu ebre por gato Desculpem lá, mas o que é isto? Eu estava a falar... O que é que os outros têm contra mim? Não basta consultar-me no Facebook, Marta. O que é isto? Olha, eu não sou o outro, eu até sei a letra, ok? Com o meu bola de sapato E não para de falar Mas eu também sou alentejano Eu também... Calma, 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 calma Sim, porque ele até é alentejano De Monforto, terra de torres Do grande cavaleiro João Moura Do granito e dos olivais Olha que eles vêm aí Olha aqui, ó Não sejas tão abraco Ó José Carlos Marat Desculpem lá Eu sou trabalhador Não, 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 espera aí Não, não é assim Eu sou trabalhador Já trabalhei nas vítimas em França Nas urgências do Hospital de São José Deixem-me falar E parem de cantar Que lindo pai Que fazem Ela a estrela e eu a Ah, a conversa agora já é outra Muito bem A conversa já... Alentejano Posso falar ou não? Quem te fez magrinho Assim Muito obrigado Essas porras das vietas Marco Isto era a minha mãe Eu ia... Escutem lá Eu sou... Olha, espera aí um bocadinho Eu sou o vosso malato Eu apresento Eu faço concursos Eu entrevisto Digo até graças O que é que os senhores querem abaixo de mim Deixem-me lá falar Isto era a minha noite Já basta ter-nos de apresentar ao Portugal do coração De segunda à sexta Quase cinco horas seguidas Não façam isso ao malato Olha, isto já melhorou Isto melhorou Anda, Marta Anda que isto já melhorou Quero ser bom A bomba e o foguete vai no ar Vá, Vítico, Vítico Fica todo queimado Para o bem Que dá-me mais bem Que o menino Zé Carlos Malato O menino Zé Carlos Malato O menino Zé Carlos Malato é que é Dava às terras com as unhas dos pés O menino Zé Carlos Malato Vem com as ovelhas Vem com as ovelhas Vem com as carrapates Atrás das orelhas Saia! Estou mais magro Estou na miséria Percebem? E agora obrigam-me a fazer Esta figura Na casa do Filipe Laferri Vamos embora já Além dos jogos Senhoras e senhores Na gala do 56º aniversário da RTP Sónia Araújo Uma bela sensação Em cada passo que dá Um gesto de paixão No movimento que faz Quando ela dança O tempo parece voar Quando ela dança O mundo fica sonhar Uma Pouca-se ilusão Refletida no olhar Uma suave emoção Quando a vejo dançar No palco Nasce uma estrela É a luz mais linda e bela A brilhar A pensar Que nos faz sonhar 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 Amém. 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 Mena o seu próprio dia. E seu sonido é só para vir a verdade. Não é tão tão suficiente como a morte. Se você abrir seus olhos para o que está em frente a você. Deve ser um dia, chicas. Boys, we'll make you happy, yeah, yeah Boys, we'll always care And all you've got to do is dream All you've got to do is dream All you've got to do is dream Baby, we'll be there, yeah All you've got to do is dream All you've got to do is dream Baby, we'll be there We'll be there We'll be there We'll be there Charme e simpatia Sedução Ele é o meu ídolo de televisão Português tão suave, doce como o mel Senhoras e senhores Jorge Gabriel Rouge, leão, rouge, que hoje é que vais saber quem vai ser o teu dominador Viva os portugues Viva os portugues Viva os portugues Viva os portugues Seduca, espera, imagina-se o que é este aerodinâmico estádio? Entoar o meu nome Jorge, Jorge, Jorge Ai, gosto muito Minha querida também Jorge Gabriel Obrigado E gosto do Pedro Santacalopes E gosto do Alberto João Sardim Queres que entrei? E eu sou única Quase de torrelas Ai, gosto, 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 gosto Ai, aqui umas florzinhas Diz-me, para quem? Para a minha querida Maria Vieira Gosto tanto da graça Trabalha muito bem, minha querida Sabes o que é que nos faz falta agora? Cinquenta e seis golos Ah, mas que eu me pus cinquenta e seis golos Foi a grande RTP Parabéns, RTP Rapaziada, sou bem o que eu lhes digo E gritei todos comigo Viva os portugues Rapaziada Vocês desculparem-me Mas Jorge, só há um É o justo que serei eu E mais nenhum Mas comigo, ou sem-migo Iremos, seremos campeães Quer dizer, acima de tudo A gente estarámos felizes Porque estarámos contentes E não quisermos deixar de Parabenizar 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 Dar os parabéns à RTP Porque é nestas ocasiões Que nos chove na futalina à cabeça E pronto Quanto a todos os outros assuntos Eu acho que serem do forno interno Do nosso clube E portanto Se não estarmos agora aqui A discutir-lhes Mouros Mourinho Ouçam bem o que o Pintinho vos diz Eu não consigo que terem da imbicta O monte da Virgem Eu disse Virgem Não comece a inventar Tenho aqui um dragão de ouro Então o chove-lhes caralho Agora seria o momento de eu apresentar a minha querida Tânia Ribas de Oliveira Mas ela não pode ter sua vida Mas ela não pode ter sua vida e a esta hora deve estar a adormecer o seu bebê Com a palavra mágica Supercalifragilisticexpialidoso Ai é igual ao pai Não é igual à mãe É igual à avó Supercalifragilisticexpialidoso Que palavra mágica Que palavra mágica Que grego fabuloso Se a disser com tudo Prece sem te enganares Entras na terra dos sonhos e voas pelos ares O gato comeu-te a língua não podes falar Mesmo que se quiser a míngua tens que se nutrar Eu bem sei que é difícil Tu és corajoso Supercalifragilisticexpialidoso Se tu escuro tu tens medo ai vais te assustar Lembra-te do meu segredo que te faz voar Diz bem alto a toda a gente Já não sou medroso Supercalifragilisticexpialidoso Diz bem alto a toda a gente Já não sou medroso Supercalifragilisticexpialidoso 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 Minha querida Mary Poppins Minha querida Tânia que veio lá dos céus Para abraçar o seu baião Ai meu amor e em musical reparaste Muito bem Eu sempre sonhei ser a Mary Poppins A ama adorável que voa pelos céus fora E aterra nos corações de todas as crianças Cada dia para ela João Dentro da sua mala repleta de magias É uma apaixonante aventura Que lindo Mary Poppins Esta mulher é o Luís de Matos de Saias Ainda não viste nada Vou mostrar se queres saber mais Quero Então Ah Mary Poppins Que lindo Esta sim é a minha prenda Pelo 56º aniversário Da RTP E esta é a minha prenda para o Tomás Que lindo e servo de tudo Que fofinho, não é? Obrigada, obrigada Bem, as surpresas não acabam aqui Atenção RTP Internacional Atenção Washington Em direto da Casa Branca Senhoras e senhores Temos a honra De apresentar sua excelência A primeira dama dos Estados Unidos da América Michelle Obama Olá, olá, português people Olá, RTP Eu estou muito contente Para poder dar parabéns em português A RTP Porque eu tenho um cão de água É português E tive treinado algumas palavras em português Como, por exemplo Senta Levanta Deita Não fazer xixi Interprete E eu tenho Uma empolgada branca Que é portuguesa Não tenha vergonha De purificação Come here Ai, madame Michelle Ai, me sosseima Estou tão envergonhada Olá, baladares É verdade Eu estou aqui a estraver nos Havanas Sou muito bem tratada Pelo senhor Havana Pela madame Michelle Havana Pelas meninas Havana Pronto, é gente de cor Mas é muito boa gente Tão muito com a melhor Deixam-me sair a rolar Mas só para prestar o cou Até me deixam ver Uma hora por semana A RTP Internacional Mas eles gostam mais É da RTP África Pronto, é ver lá Com a terra deles e tudo Shut up, darling Os portugueses Serem muito simpáticas Estão sempre a mostrar Os dentes Goodbye, Portugal Adeus, baladares Adeus, Portugal E agora passo a emissão Para John Bayonne Hello, John And the nominees are Pst, oh, oh Madame Havana Isso não é o Jorcas É o Epi Barçay A minha terrinha Oh, meu querido Portugal Adeus, Portugal Aleluia 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 Isso, puxa dona Havana Aleluia Viva o novo Papa Ai, God é power Power é God Anda lá Ai, God é power Ai, power é God Aleluia E de Washington Voltamos a Lisboa Lisboa, cidade da minha vida Uma das minhas maiores emoções Como ator Foi neste palco Quando há 20 anos O Politiama voltou a ser teatro O Politiama Este ano Faz 100 anos Parabéns, Felipe Lá Féria Foi o primeiro teatro A ser inaugurado Em 1913 Depois da implantação Da República Para dar a Lisboa Elegância E alegria As a notoriede A obra de Lisboa Então passada A obra de Lisboa Foi meu fardo, minha vida, meu grande amor, meu passado Lisboa, minha mãe tão querida, Lisboa, minha alma, meu pecado Meu coração, em chama de água, meu olhar às águas do teu rio Minhas mãos às ruas de Lisboa e a saudade à noite do céu Minha boca vermelha, deixo a graça Meu cabelo negro à mouraria Ao palco do teatro deixo a alma, as palmas, a dor, a fantasia Especões matinais, leve comigo as vozes das crianças de Lisboa Futuro deste povo tão antigo Gaivota que no cais sempre voa Oh, Lisboa foi meu fardo, minha vida, meu teste, o tempo corre Oh, minha Lisboa, mãe querida, o meu amor por ti Nunca mais, mais Ah, Lisboa foi meu fardo, minha vida, meu coração, o meu amor por ti Bravo, bravo Bravo, bravo Linda música, letra e música de Filipe Lá Féria Com certeza Sabes, minha querida Tânia, um dos musicais de maior sucesso em Londres, nessa grande cidade, foi Chicago Olha, e agora estava a pensar O que é que achas que poderia fazer bem de advogado corrupto em Chicago? Pergunta ao Dr. Marinho Pinto, eu não me meto nessas coisas Não, estava a perguntar, já sei, tive uma ideia O Diogo Infante Meu Deus, eu adoro o Diogo, o que é que não gosta do Diogo? Um excelente ator dramático, mas será que dança? Será que canta? Surpreende-se Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores Presentes aqui no Teatro Politiama, na gala dos 56 anos da RTP É ali está ele, Diogo Infante, em Chicago I don't care about expensive things Cashmere coats, diamond rings Don't mean a thing All I care about is love That's what I'm here for I don't care for wearing silk cravats Rupee studs, satin spats Don't mean a thing All I care about is love All he cares about is love Give me two eyes of blue Softly saying I need you Let me see her standing there And honest mister, I'm a millionaire I don't care for any fine attire That a built might admire No, no, not me All I care about is love All he cares about is love It may sound odd All I care about is love That's what I'm here for Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba Honest to God All I care about is love All he cares about is love Show me long, raven hair Flowing down, about to there When I see her running free Keep your money, that's enough for me I don't care for driving tank-off cars Or smoking long, but seagars No, no, not me All I care about is doing the guy in Who's picking on you Twisting the wrist that's turning the screw All I care about is love All I care about is love All I care about is love I, Alan Rocha Juntamente com o meu marido Ex-ministro Rocha Ministro Américo Exatamente, Américo E o meu filho Que é ministro deste governo Não é meu filho E todo o meu staff O meu staff Exatamente, o staff dele Desejamos à RTP Muitos parabéns RTP que tem Praticamente a minha idade E na gala do 56º aniversário da RTP Dois grandes atores cómicos portugueses Maria Ruefe e Joaquim Monchique Alô, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite e parabéns RTP Parabéns RTP Já imaginaram o que seria os 56 anos de RTP Se não houvesse cómicos Seria uma grande chateça Uma grande tristeza Uma coisa insuportável Se os 56 anos seriam de fugir Se não tivessem havido talentos Que tivessem o talento de fazer rir o público português Atores fantasistas Comedianos Não há nada mais sério, meus senhores, que fazer rir Nós somos da grande família dos cómicos portugueses Os cómicos Que durante 56 anos divertiram este país O nosso bisavô Vasco Santana e a fabulosa Beatriz Costa A nossa avó Laura Alves e Armando Cortes O nosso bisavô António Silva e a fabulosa Maria Matos Ribeirinho, Raul Solnado e José Viana Camino de Oliveira Nicolau Brainer Ivone Silva E o nosso papá O Pedro Irmão, primo, tio, filho, neto E tudo e tudo e tudo Herman José Que bom ter este estatuto de velha glória ainda viva Deve ser dos poucos aqui na sala que tem mais idade que a própria RTP Mas tenho muito orgulho nisso e este espetáculo dedicado ao musical Tem muito a ver com o meu arranco Foi também com uma coisa musical feita com o meu querido Nicolau Brainer Que infelizmente não pôde vir porque está neste momento a ensaiar para o concurso A tua cara não é estranha que vai para a semana Para a semana vai fazer de Francisco Menezes a fazer de Nicolau Brainer E então nós tivemos uma dupla fantástica E isto em 1975 Que foi o meu arranco Eu era muito jovem, muito magro Agora a juventude já se foi Mas comparativamente com o meu querido Fernando Ainda estou Ainda estou com a elegância Obrigado Fernando por insistir E foi tão giro porque Quem nos fez a letra foi o César de Oliveira O Arito Santos O José era Bracinha E nós entrávamos no palco E a dupla era mais ou menos assim Maestro Como passa sou contente Como está o senhor feliz Diga a gente Diga a gente Como vai este país Sou contente Diga a gente Diga de sua razão Afinal como se sente Fora da televisão E dizia ele Sinto-me bem francamente Pois não tenho que o conheça Nem ligação à corrente Nem antenas Na cabeça E se pensava ele Mais tarde Deve-se descobrir Que a namorada Que era a bailarina Andava com o regimento De Infantaria 1 Lembras-me de Fernando E os bombeiros voluntários Do Divelas Mas Cavalheiros não se riam Pode-vos acontecer um dia Chegarem a casa E terem a vossa esposa Com outro homem na cama E depois fazem como aquele Aquele meu amigo Que chegou a casa Pega na pistola Dá um tiro no desgraçado E diz a mulher Bem tens cá um feitizinho Qualquer dia Na tens amigos Bom Mas isto interessa Importantes mesmo Depois o meu querido O meu querido Tilo Krasman Trouxe uma música de Espanha Que se chamava Saca de Whiskey Celli De um conjunto Chamado Desde Madre 75 E o César de Oliveira Faz uma versão Por uma cantiga Chamada Saca ou Saca Rodas Que foi o meu primeiro Grande sucesso O meu primeiro Disco do Ouro E com ele Consegui ganhar 153 contos Que era uma fortuna Na altura Infelizmente Gastei tudo Se tivesse investido Em ações do BPN Hoje em dia Era vizinho do Cavaco No Algarve E agora estou aqui Enfim Foi estreado num programa Chamado A Feira Eu numa moto Com a Natália de Andrade Ao lado do João Branco Com o Rita Ribeiro E a música Era mais ou menos assim Pendurados nas motos Com o freio nos dentes Como cavalos de aço de raça Descapo livre e muito contentes Guiando como loucos na braça Irrespeitável gente assustada A gritar Soltando sobre as pedras do chão Passava num semáforo Sem nunca parar Barrando pra cidade a canção Saca ou saca rolhas Abre o garrafão Viver de sanguíno não presta Saca ou saca rolhas Abre o garrafão E vem fazer uma festa Você Saca ou saca Leite Saca ou saca rolhas Abre o garrafão E vem fazer uma festa A praia estava cheia até à beira do mar De malta escanhoada A verboda Mal a gente chegou Foi um top A nadar Cada um com a sua miúva Mas sempre se acabou Que se queria beber Nem cola Na cerveja A pressão A lei seca na praia Não pode acontecer Ou lá sai Desmergulho a canção Saca ou saca rolhas Abre o garrafão Viver de sanguíno não presta Saca ou saca rolhas Abre o garrafão E vem fazer uma festa E Sinto-me, Tónio Carreira Rapariga-se Essas mãozinhas do ar E cá-nos sobrarem a ver a cor de salvor Falando o que nos dava na cana Entre copos de vinho e palavras de amor Tudo não só um fim de semana Voltámos à cidade Mas toca-se feliz Cada um com a sua pendura Ninguém se largou Mas o tempo por um bris Acabar o domingo com pintura E Saca ou saca rolhas Abre o garrafão Viver de sanguíno não presta Saca ou saca rolhas Abre o garrafão E vem fazer uma festa Vai subir Saca ou saca rolhas Abre o garrafão Viver de sanguíno não presta Saca ou saca rolhas Abre o garrafão E vem fazer uma festa Acabar Saca ou saca rolhas Abre o garrafão Viver de sanguíno não presta Saca ou saca rolhas Saca ou saca rolhas Abre o garrafão E vem fazer uma festa Oh João O teatro está a andar Para o teatro João Olha quando chegar ao terreiro do Passo de Trava Senão o gajo cai a água Obrigado Hermann Adeus Boa viagem Hermann Tchau Cuidado Boa viagem Lá vai ele para a TV Olá Júlia Pinheiro Muito obrigado Não desforces muito de manhã Está bem Sem mais calminha Ora vamos ter que interromper de novo a gala Estamos em direto via 4G com Roma Pronto Itália Berlusconi vai a parlare Oh Buenasera Portugal Oh Buenasera RTP Eu sono tornado Silvio Berlusconi El più célebre político E al drabono de Itália Eu sono aqui totalmente preverdido Loco, tarado Con estas ragazas Buenas, splendidas ragazas E que são os meus novos ministros La cultura O patrimônio E as finanças Oh que boas as finanças Congratulhas Muito língua Questa italiana Questa Bielorrusia Não interessa a nacionalidade O que interessa é o pinto Ma que strong Suona muito buono Ragazzi Pero muito stupida É la radio televisione de Portugalo Che dici cinquenta e cianni Da Taliá Che cianni Che cianni Che cianni Che cianni Che cianni Que temos de fazer com a Maria As nuvens não se podem agarrar Não há definição para a Maria A cabeça no ar, se pode enturar, merece gastar É tão ligeiro e simples a Maria As telas foram feitas para brilhar Que a temos de fazer, que a possa convencer Que a vida não é só vir e cantar Que a temos de fazer com a Maria As aves foram feitas para o ar Vamos mudar isto, sem ofender a Cristo Mostrar talento, aqui no convento Todas fizemos o juramento de castidade Mas não é pecado cantar, nem rir à vontade Não sejam tão antigas Ainda são raparigas, virgens e solteiras E gostamos de ser freiras Também se pode rezar, a cantar e a dançar Vamos lá, comecei já em dobro Vem, comece irmã Glória, inexercisei-se-eu Ah irmã, assim não vai para o céu Glória, inexercisei-eu Cante irmã, esse tom não é o seu Cante irmã Deus é música no coração Deus é amor, Deus é perdão Deus é amor e salvação Vamos cantar esta canção Volcamos a Deus para que tu sejas Cante irmã, aleluia Vem, comece irmã, aleluia Deus é amor e salvação Vamos cantar esta canção Aleluia, venha lá Venha para a linda, seja tímida Venha lá, aleluia Tu és o Senhor, o Altíssimo Jesus Cristo Glória a Deus, Pai Somos promiscistas Freiras e artistas Nós somos igual E curtimos o rock Faz falta a canção A voz de um venor Venha para a criação E o Senhor criou E o Senhor criou E o Senhor criou Vou ligar o coração Se for pecado Vou à confissão Somos alegres Somos modernas Soltei a franca Dei as pernas Vou ligar Vou ligar o coração E se for pecado Vou à confissão Somos alegres Somos modernas Soltei a franca Dei as pernas Se for pecado Se for pecado Eu faço perdão Baixinho, baixinho Já no coração Se for pecado Eu faço perdão É o perdão Peço perdão Vocês são fabulosas Peço perdão Eu faço perdão Sim, peço perdão Eu faço perdão Peço perdão É o perdão É o perdão Peço perdão Eu faço perdão Eu faço perdão Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto